Marcelo Palincas, tá ao vivo lá de Barretos pra gente de manhã, tá trabalhando cedo aí Palincas, bom dia. Bom dia Ana Maria, bom dia Lula. Qual é o cedo né? Hoje tá calma aí, a arena tá calma, a noite é que o bicho vai pegar nesse final de semana, não é? Tá calma agora, tá calma agora, mas a noite continua aí a etapa do rodeio internacional aqui em Barretos, Ana Maria. O que que vai acontecer pro pessoal se programar pra passar o fim de semana aí? Olha, tem essa final aí, que é a expectativa de todo mundo né, aguardando aí esse duelo entre o peão e o touro, que não é nada fácil porque os animais que estão aqui não são nada mansinho não, nós já temos um ali no brete, daqui a pouquinho o peão já tá se preparando ali ó, ele vai fazer uma montaria pra nós aqui logo cedo, vai sair logo cedo aqui. Ele já tá se preparando, que é o Amauri. E nós estamos aqui se preparando, o Amarildo já tá quase pronto aí pro lado né, Marcelo? É, porque outro dia vocês viram o que aconteceu né? Outro dia o touro quase te levou no chifre aí, quase te passou por cima. Agora você tá querendo é sair de perto né? Ah, eu não vou ficar aqui na mira dele não viu? Olha esse... E aí Amarildo, tá pronto ou não? Pronto. Tá pronto? Quase pronto. Então vamos lá, ele vai montar que dia? Você consegue sair? Além de hoje. Ô Amarildo, não, ele tá montando todos os dias. A Amauri vai montar hoje à noite também. Ele tá montando todos os dias. Os peões montam e o que tiver a melhor nota é o que vai pra final no domingo. Quanto tempo ele tem que ficar em cima do touro? Oito segundos. Tá. Pra conseguir uma boa nota. Vamos contar. Aliás, o Matsuda tá aqui, é o juiz. Ele que pode explicar pra gente qual que é o movimento que ele analisa. Porque não é... Não basta permanecer só oito segundos em cima do touro né Matsuda? Sim, a premissa principal é que o animal pule bastante e seja o quanto mais difícil pro competidor parar sobre ele, melhor será avaliado. E é como se fosse uma corrida, 50 voltas, os oito segundos. É, pra ele ser avaliado, ele precisa concluir essa montanha. É uma combinação de movimentos que o animal faz e a todo momento quebrando a inércia, ou seja, mudando de sentido. E o competidor tem que se posturar de forma anular essa força. Porque seria incompatível ele com 70 quilos tentar medir força com um animal de uma tonelada. Então vamos desgirando né? Se tirar as pernas... É, sim, é. Além de girar, esse animal aqui provavelmente ele vai dar uns dois pulos aqui e vai girar aqui pra esquerda, certo? E vocês veem a dificuldade que o competidor tem pra parar sobre ele. Então, Palincas, vamos ver o... Qual é a nota, mãe? Como é que chama o pião que vai montar aí agora? A Mauri? A Mauri? É o Amauri que vai montar. Vamos deixar o Amauri sair e aí o juiz vai me dar a nota pra ele então. Eu saber como é que... Vamos ver qual vai ser a nota. Então a gente precisa limpar a arena aqui. Vem cá, o Adriano Duvalo tá aqui pra narrar essa montaria, né Adriano? Não é perigo de ficar aqui não, né? É um pouco, né? É um pouquinho. Alô! Alô, galera do Mais Você! De janguinho, meio que letouro rastreado. A boiada do Tcholinho, Amauri de Pirapózinho, Amauri Lopes. Há quatro coisas nesse mundo que sustenta o homem pé. É carne de vaca, goida, torcinho de porco, cué. Farinha de mandioca e carinho do louro, José. Deu, Júlio! Tudo prontinho, apertou a corda americana agora. Vai decolar, é touro violento, é o barretão em festa mais um ano. Tá pronta, Amauri pediu a porteira. Abrindo a porteira, vai embora, é touro rastreado. A boiada do Tcholinho, vai embora, Amauri deixa pular a nossa senhora. Aproveitou uma, duas, três, a roda. Sensacional, uma salva de palmas ao Amauri pode ser. Ai, rapaz, nossa! E o bonito de ver também, olha lá, olha lá! E o bonito de ver também, Loro, sabe o que que é? É o trabalho desses palhaços aí, ó, tá vendo? Eles estão vestidos de palhaço, mas na verdade eles estão ali pra salvar o peão e quem tiver na arena, ó. O touro pegou um ali, hein? Pois é, ele foi atrás do câmera. Eu acho que foi o Palincas que dançou de novo. Será que foi o Palincas que você olha? Eu tô achando. Ele não tá gostando nada dessa ideia, mas o trabalho desses meninos aí, pra quem for assistir, é, vai ver que... Não foi não, nós fugimos do todo. Olha lá. Sai daí, Palincas. Esse trabalho é muito bonito, porque eles têm coragem, eles entram... São doidos. ...pra tentar salvar o peão, dar uma pisada, porque pode acontecer realmente que o peão se machucar. É brabo. A gente tem histórias aí no mundo dos rodeios mundiais, e aqui no Brasil também, é, de que peões quebram costela, enfim. É uma profissão difícil mesmo, você não sabe a reação do animal. E o trabalho desses meninos aí é muito bonito. É verdade. É, de estarem salvando a pele do peão, porque às vezes ele cai, cai de mau jeito, não consegue levantar. Olha, e o touro não tá querendo sair dali, não, ó. Tá, não. O touro não tá muito feliz de ter acordado cedo, não. O touro é artista, ele quer ficar na TV. É, onde será que foi parar o Marcelo? Acho que pulou o negócio ali. Oi, Marcelo. Olá, Maria, ó. Tivemos que todo mundo subir aqui no alambrado, porque... Isso aí, vamos descer, então. Ó aqui, ó, ó, todo mundo correu, o juiz, o salva-vidas. Se não fosse o salva-vidas, viu, porque nessa hora é muito importante o trabalho do salva-vidas, né? Pois é. Ó, vocês foram de... Ó, de cima de importância, vocês foram muito corajosos. O câmero ali, principalmente, foi em cima do touro, puxou o touro pra cima dele, não foi, foi... Cadê essa imagem, gente? Tem ponte na arena, né? Descarga até o nosso serviço também. Tá tudo. Tá todo mundo cansado aqui, porque... Até o câmero subiu. O touro tem uma carreira no povo. Aí, tá, pode descer. Ó lá, ó lá, ó lá. Qual foi a nota? Olha só, o bicho pula. Olha aí. Quase. Doido. Quem é o... A nota da pontaria, 85 pontos, mas a apresentação total da equipe aqui, 100 pontos. 100 pontos. 100 pontos. Sim. Ó lá, ó lá, ó lá, rapaz. Eita, puxa de cá, puxa de lá. Tá todo sujo de areia, olha só. Ó lá, ó lá. É areia no braço, olha aí, ó. Olha, olha, olha. Tá enrolando na areia aqui. Nossa, pegou em quem ali? Pegou um ali. Quem tá com aquela camisa xadrez? Ele perde. Cadê o rapaz que eu sentiu? Alguém levou a camisa xadrez que levou uma. Cadê o rapaz? Não machucou, não? Palincas, não foi você. Não, não machucou ninguém, não, Ana Maria. Graças a Deus. Não, ele veio pra cima de mim. Ele deu uma cabeçada aqui, ó. Foi dele, eu tô falando. Mas eu já pulei pra cima. Não, não foi. Foi um outro rapaz ali, olha lá, ó. É o Palincas. É o Palincas. É ele mesmo. É você que levou. Foi pro chão você, rapaz. Foi ele. Não, pro chão foi o câmera. Olha lá. Quem é, não? A camisa é vermelha. É ele. Como é ele? É o Palincas, olha lá. Colete jeans e camisa vermelha. É o que você foi parar no chão, Palincas. Eu tô vendo aqui a imagem. Não, Miguela. Ele tá miguelando. Foi você que foi parar no chão. Tô repetindo. É igual jogo de futebol, rapaz. Mas a gente faz replay aqui. Que susto. Pois é, foi susto pra todo mundo. Mas é essa que é a emoção do rodeio. É inesperado. O touro sai e ninguém sabe o que vai acontecer aqui. Tem que ter aí o salva-vidas pra proteger todo mundo. E é assim que acontece o rodeio. É de momento, né? Mas olha, agradeço a todo mundo. Você tem mulher bonita também que você tá aí hoje de manhã com ela. Tem, tem. Eu tô aqui ao lado da Inaia. É, a Inaia é que faz a abertura do rodeio cantando Ave Maria, né, Inaia? Que é a protetora dos peões. Você pode tá certo que eu já tava ali começando a cantar de novo, né? Então canta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Ave Maria Mãe abençoada Virgem imaculada É santa semente do amor E pode-se crer que ela com certeza tem muito amor com todos os estavanteiros. Protege todo mundo na arena, né? Obrigada, Palinca. Com certeza. Eu tô muito feliz. Ah! Um abraço, Ana Maria. Muito obrigada. E manda o Bruno José vir pra cá montar, porque viu que não é fácil. Nessa manhã, viu? Grande paz. Cuidado com o touro aí hoje à noite, hein, Palinca. Obrigada, viu? Pode deixar. Um beijo de todo mundo.